Música Há um lugar onde tudo que se vê é autoastral Coisa de amigo, amor antigo e muito mais Onde se pode... Programa bem especial e descontraído pra vocês Vamos bater um papo aqui com o casting de estrelas, repórteres da TV Band Manaíra É, aquele que leva informação pra sua casa todos os dias Eles vão contar aqui as experiências dentro e fora da TV, claro, né? Vamos ter também a participação de Sandra Nepomuceno Azevedo Ela vai contar da etiqueta e como pode se comportar esses mesmos repórteres que chegam na tua casa Nesse momento de quase pós pandemia E a gente tá torcendo pra que isso aconteça Por isso que a gente tá falando assim Sai daí não Senta, fica confortável Porque o muito mais tá começando E a gente vai se divertir Vamos lá? É esportista, joga vôlei Também luta, jiu-jitsu Eu morro de medo dela E a história é a seguinte Juliana Teixeira saiu de um programa pra outro Isso é coisa de atleta, né? Boa tarde, tem que ter fôlego pra isso Não tem não? É por isso que eu treino muito Então, tô também aqui ao lado Boa tarde A Joana Brito Que todos os dias acorda com você Ou acorda você, né? Ela tem 30... Não vou dizer também não Quase que saía, né? Nasceu em João Pessoa Trabalha na... Quase há 7 anos na TV Manaíra E dentro desse período Também trabalhou na rádio Aqui na Bande News FM Manaíra Não é isso, Joana? Bom, tá aqui com a gente Tem dois filhos, né? Casada Bom, a ficha técnica Que você tá sabendo aí, né? É uma menina e um menino Trabalha como repórter Todos os dias Nas primeiras horas da manhã, né? E às vezes Entra ao vivo Para todo o Brasil Como é que você se sente? Boa tarde Como é que você se sente assim Sendo a nossa... Aliás, todo mundo aqui já entrou, né? Nessa vibe nacional Que a TV Bandeirantes Dá essa oportunidade Muito bom Como é que você tá? Boa tarde, né? Gerardo A você A todos que estão nos assistindo Eu me sinto uma privilegiada, né? Porque a oportunidade De entrar em rede nacional Praticamente todos os dias Pelo menos Faz o quê? Uns dois meses Eu acho que eu não entro, né? Isso Mas é muito bom É uma oportunidade única, né? Para todo repórter Isso E apesar de eu ser a mais novinha aqui Em tempo de profissão Isso Eu acho que eu sou a repórter da casa Que mais tem entrada em rede nacional Isso é muito bom Para qualquer um É bom demais E foi bom você ressaltar isso Porque senão daqui a pouco Eu ia cair em cima de você Para dizer que era mais novinha e tal, né? É verdade Então, estou aqui também ao lado da Rafael Leite Tendo o privilégio, né? Ela tem trinta e poucos anos, né? Nasceu em Patos Aqui na Paraíba Mas foi para o interior de São Paulo Com um ano, né? Passou um ano lá, né, Rafael? Não, fui com um ano Com um ano E voltou Depois dos vinte Depois dos vinte Está gravidérrima É Primeira Segundo Primeira Primeiro Maria Sofia Menina Olha aí Menina, né? Está aqui há oito anos já, né? Repórter mais antiga Entre o time de apresentadores e repórteres Eu estou aqui Nativa Nativa, né? A mais antiga Não diga não É que está mais com uma experiência na casa, né? É E aí a gente também tem aqui hoje a presença Olha, ele é Gosta de fazer humor Participa da nossa programação Todos os dias Como repórter policial Canta Vai Canta Aqui hoje Vai soltar uma palhinha Como roqueiro aqui Eu estou falando do Betinho Nascimento, né? Tem presença certa Todos os dias na programação da TV Manaíra E aí Estamos aqui com esses quatro feras Né? Do jornalismo paraibano Eu estou falando aí Se eu sou casado Minha idade também Tem que dizer Não é que eu sou casado não Olha Ele está querendo agora Ele tinha casado de ontem para ontem Na verdade Porque até ontem ele estava solteiro Até ontem literalmente Né sexta? Está sextando Querendo se lançar no mercado Não é que o Betinho Nascimento está aqui Com o coração assim Aberto para qualquer nova experiência Não, estou não Vixe maria Já casou De ontem para ontem Sujeito Não, eu estou A gente está aí começando um negócio aí Um relacionamento Mas não tem vergonha não do vídeo Não Queria ter pedido a câmera para aproximar mais um pouquinho Quero que ela chegue mais perto aqui da gente Porque eu estou achando muito distante, tá? Então, vamos começar com quem? Juliana Teixeira Juliana Você tem um cotidiano Tem participação diária Não só na reportagem Vem quase todos os dias Num programa de Regiane Quase sempre está por aquilo Muito mais É muito versátil, né? Atende todas as expectativas Como é que é isso? Primeiro, agradecer o seu convite Para a gente estar participando hoje aqui Do programa Mostrar Nos mostrar Um pouco fora de reportagem De vivo De nossas participações É uma coisa bem bacana, né? Para a gente que tem pouco Oportunidade de fazer isso no dia a dia Mas eu creio que essa versatilidade Ela está comigo As imagens aí Comecei sendo apresentadora De programa feminino Fui repórter policial Durante um tempo também Então, seja Transitei aí Gosto de esportes Tem um pouquinho dessa desenvoltura Está bem no efeito vinho, né? Está bem no efeito vinho Porque ali É uma coisa Aqui está outra Está melhor Então Vocês estão vendo imagens aí Quando eu comecei no jornalismo Repórter tinha que ter cabelo curto e liso Ah, é? E era obrigado Meu cabelo sempre foi cacheado E eu tive que alisar o cabelo Cortar o cabelo Para seguir o padrão Foi difícil isso? Na época eu queria me adequar Eu queria fazer parte dessa história Eu queria ser repórter Então eu assumi isso para mim Mas com o passar do tempo E hoje Que coisa boa me ver Do jeito que eu realmente sou O meu cabelo cacheado Sendo aceito Sendo elogiado E reconhecida Por onde passo Como a repórter do cabelo cacheado Liberdade, né? É, liberdade Mas gosto muito De fazer participação aqui Para o Muito Mais Porque tem essa versatilidade De você poder sorrir Isso Repórter sorri muito pouco Tem que ficar mais sério, né? É, tratar Não que não trate a notícia Com seriedade A gente trata com seriedade São padrões que as grandes emissoras exigem Para passar seriedade Enfim Que isso está tudo sendo quebrado, né? Exatamente Porque antigamente tinha um padrão Globo de qualidade Era um inferno Você não podia fazer nada E eu sou fruto dessa geração Você não podia conversar Com o entrevistado Olhando para ele Perguntar olhando para a câmera Era tudo muito engessado, né? Muito, muito Demais da conta E aí Falando nessa época De começo Eu comecei também Fazendo um programa Matutino Era o Bom Dia Paraíba Tinha que acordar cedo Como é que é acordar cedo Para vocês? Acordar cedo É horrível Eu não queria Eu nunca vou me acostumar A acordar cedo Porque eu gosto De dormir mesmo Isso E Você dorme tarde? Gosto de assistir Tudo que passa De madrugada Filme É por isso que tem que acordar tarde Aí assim Tive que mudar radicalmente Mas às vezes a gente dá aquela vacilada E no outro dia a gente paga mesmo E assim Eu sou cria da casa, né? Eu comecei estagiando Aqui na TV Manaíra Passei dois anos estagiando Quando terminou o estágio Fui contratada para a Bande News Sim Tinha que vir da plantão Às quatro e meia Da madrugada, né? É E foi um período Aí acordava que horas? Três e meia Era Muito cedo Porque o caminho está livre, né? Então dava para chegar rapidinho, né? Rapidinho E assim na raio tinha que ser muito pontual Porque a rede liberava E a gente tinha que entrar naquele momento É Não podia ter atraso Não poderia de jeito nenhum E assim foi um período de aprendizado Que me deu assim Mais segurança Para hoje ser repórter Uhum E passei quase três anos na Bande News E fui contratada para ser repórter policial E eu assim Tenho esse jeito mais calmo Mais tranquilo Mas enfrentei Deu super certo No meu primeiro mês Eu já coloquei uma matéria em Datena, né? Isso Como é Como é fazer um ao vivo Para os grandes programas Os programas de rede nacional Dá frio na barriga? Gerardo Eu confesso Que assim Eu fiquei muito tranquila Na minha primeira entrada Eu lembro assim Que muita gente me elogiou Porque eu passei muita tranquilidade Eu acho que eu tinha tanta vontade De fazer ao vivo Não em rede nacional Sim Mas assim No local mesmo Eu tinha pedido aos chefes Para me dar a oportunidade De fazer vivo E quando eu estive Foi em rede nacional E foi muito tranquilo Eu entrava Eu amo fazer ao vivo Principalmente para a rede nacional Porque é muito melhor Mas você sabe que fazer ao vivo É infinitamente melhor Do que gravado Gravado tem aquela chatice De ter que fazer repetir Porque tem que ficar perfeito E tal Não sei o que E no vivo não Se você erra ali Ou uma palavra Errou ninguém nem percebeu Você pode É só ficar tranquilo Porque assim O ser humano ele erra Não tem como Ninguém é perfeito Então se você tiver isso em mente Acho que você consegue fazer um vivo Muito melhor A gente está falando aqui Sem nenhuma pretensão De repente a gente erra uma palavra E conserta Corrige É escutando a naturalidade Que ninguém reclama isso É verdade Mas quando a gente vai gravar Volta Aí tem que fazer de novo É horrível Chato de nada E os cinegrafistas sofrem um pouquinho também Isso E ser repórter grávida Dá trabalho? Gerardo Na verdade essa pergunta E ser grávida em época de pandemia Isso Posso reformular essa pergunta? Pode responder o que quiser Porque quando eu recebi a notícia Juliana A gente participou de uma corrida juntas Dia A última corrida que teve João Pessoa 15 de março Sim A última corrida 8 de março a gente participou de uma Dia da Mulher 15 de março Eu já estava grávida Não sabia E aí dia 16 começou a pandemia Assim oficialmente Sim Os governos municipais estaduais Tomando medidas mais restritivas E aí desde então Eu soube Descobri no dia 16 Um dia depois E aí falei com a chefia Com o Elton E aí todo mundo Surpreso Porque sempre treinando Eu participo de corridas Amo E queria muito essa gestação Isso Foi programada? Foi programada sim Mas eu sempre tive outras prioridades Entendeu? Não sou tão novinha mais Eu não vou dizer quantos Você já Não precisa Carinha de 20 e pouco Não acha? Falou 30 e pouco Então tá bom Tá de bom tamanho Todas são de 30 Só eles foram 29 Ele não quis nem dizer Eu achei ótimo Ele não dizer sua idade Foi bom E aí depois que eu descobri Logo logo A chefia achou melhor Eu passar um tempo em casa Porque assim tinha que ser A gente precisa tomar cuidado No início Não sei se vocês recordam Mas as gestantes O pessoal dizia A medicina Estudando Pesquisadores Que o bebê Que não passava Da mãe pro bebê Hoje Tá um pouco diferente Muito diferente Alguns bebês Inclusive infelizmente morreram A mãe Existe um índice aí De mulheres grávidas Que os bebês morreram Da contaminação que existe É tudo diferente E assim Essa gestação Por ser mãe de primeira viagem É tudo muito diferente Mas eu confesso a você Que eu tô amando Passei dois meses em casa Literalmente Sem comprar nada Feliz da vida Engordando 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 Engenharia Quando a gente passa Réveillon A gente sempre faz pedidos E aí faz pedidos E a gente se programa Eu imaginava sim Que estaria grávida Mas nunca imaginei Em época de pandemia Mas Gerardo A gente sempre tem Alguma coisa Pra atender E eu digo a você Que eu tenho certeza Absoluta Que as pessoas Todas não Mas a maioria Vai mudar Pra melhor Porque Você sabe que eu não tô Assustado com O comportamento das pessoas Nesse processo de flexibilização Assusta Num certo ponto de vista Porque esse povo todo na rua Eles estão loucos Mas eu sinto Percebo E converso com pessoas Que a gente Convoca Pra encontrar Mas assim Você topa Você não sei o que As pessoas estão com cuidado Tem receio Tem receio Não é tão assim Solto naquela boiada Que tá indo Eu acho assim A gente faz a nossa parte Claro Eu sempre Eu tô aqui sem máscara Mas digo a você De casa Que uso sempre Não saio de máscara Faço meu treino Com máscara Tudo Caminho com máscara E aí a gente fala Sim Mas e se o outro não usar Sim Vamos fazer a nossa parte Por que a gente Não se espelha em pessoas Que usam Pronto Não é isso É isso aí Não dá pra confundir Essa história Porque fulano não faz Eu não vou fazer também Faça o seu E deixa o cara lá Vamos ver quem é que sai Ganhando na história Tem isso aí Bom Betinho Vamos lá Ficou você por último Porque primeiras mulheres A gente tinha que Dar essa abertura Me fala policial Que toca rock Como é que é isso Na verdade eu toco na igreja Já tive a banda de rock Rock gospel Já estudei música Toco trompete também E aí É isso Eu sempre toquei na igreja Mas Quanto tempo já de profissão? Quatro anos Se eu toquei na TV Naíra Vim da internet Não tenho muito História assim Com o jornalismo Aprendi tudo aqui Vim pra cá E Da internet pra TV A boa escola E trabalha muito Com o Vitor Freitas Muito, muito E eu vim fazendo moa Porque assim Tudo é nos planos de Deus Eu sou formado em outra área Da área de tecnologia Mas assim Deus me encaminhou pra isso Foi uma porta que ele abriu Você é evangélico? Me trouxe até aqui Sim E apesar das brincadeiras A gente Faz parte da profissão Eu gosto muito de brincar De vir das pessoas Mas também Aprendi muito A responsabilidade do jornalismo Aprendi a fazer jornalismo E misturar O bom humor com o jornalismo Dependendo do assunto A religião é tão forte em você E você trabalha com algo Que é tão difícil Que é o lado policial Que é realmente A dureza de vida Que existe por aí Como é esse impacto Entre viver Deus A palavra de Deus Que leva a gente E sentir tão de perto Essa coisa difícil Que é a vida Para as pessoas É bem difícil De verdade Porque é difícil Às vezes Eu me sinto Às vezes Num labirinto Num bem que tem saída Porque Deus prega A gente amar o próximo E às vezes A gente grava tanta matéria Com tanta pessoa ruim Que é difícil A gente amar Por isso que ele é perfeito E a gente é falho Mas é muito difícil A gente dizer Eu quero que esse cara aí Deixe de julgar a criminalidade E vai viver a vida dele de boa É muito difícil Às vezes Para amar o próximo Dessa situação É complicado Entrevistar um cara Um dia desses O cara me empurrou No meio da matéria E é bem difícil É por isso que Deus é Deus A gente tenta ser perfeito Mas é bem complicado Mas você sabe Que eu vivo isso Intensamente na defensoria pública No atendimento As pessoas muito carentes Muito necessitadas E aí Não é no caso Da ruindade não É o caso Do precisar Da dureza de vida Que a gente assiste Aí fora nos bairros Com muita pobreza Com muita dificuldade E eu trabalhei A vida inteira Foram 33 anos Nas altas rodas Ou seja Convivendo com a riqueza Com o poder E aí Esse conflito Desigualdade social Aí a gente Começa a receber Uma dosagem De ensinamento De vida Que nos prepara Para ter Vamos dizer assim Um comportamento Que atenda melhor As pessoas É muito complicado Você Viver nesse conflito Eu estava aqui Nas altas rodas E de repente Ia lá para Cabedelo Para atender a pessoa Que estava passando fome A mãe Com o filho doente Dando de mamar Sem casa Sem comida Lutando por 10 reais Porque a Oi Ficou de dar um Não sei o que E não tinha dado E ela queria lutar lá Querendo entrar com Essas ações Que acha que vai enriquecer E não enriquece Coisíssima nenhuma E a gente É vivendo Nesse conflito Ali no meio de campo É mais ou menos O que eu acho Que você vive Mais ou menos isso aí É bem difícil Outra gente foi fazer Uma matéria lá em Cabedelo E muita gente lá no local Inclusive agradecer Esse pessoal Que gosta muito De trabalhar Deixa eu olhar para cá Porque disseram que era aqui É Agradecer Não Foi um sinal da linha Agradecer o pessoal A gente foi recebido ontem Com muito carinho Mas eu vi que muita gente Estava todo mundo sem máscara Eu até mostrei Emerson Machado Da TV Correio Estava lá Eu disse Só tem eu e Emerson Que máscara aqui Estava todo mundo E os policiais Todo mundo sem máscara Então a realidade É totalmente diferente A gente às vezes Está ali dentro E a gente conta história Todos os dias Histórias diferentes E a gente Conta a história E vai para casa Mas a história Continua para aquela pessoa Esse é muito difícil Muito difícil isso aí Dentro disso aí Tudinho E você ainda tem humor Porque Tem uma veia humorística Que todo mundo fica Betinho Pergunta ele Não sei o que O que é Essa veia humorística É na brincadeira Ou é em contar piada Porque tem uns Que são bem chatos Já chega contando piada Toda hora Não fala muita coisa É uma piada É complicado Em relação a matérias policiais Eu acho que Tem que ter uma dosagem Às vezes Cabe uma brincadeira Um trocadilho Até para que a pessoa de casa Se sinta mais Interligado com a gente Entenda o vocabulário Que a gente quer dizer Mas tem momentos Que não tem condições E aí Eu tento dosar isso O máximo que dá Nas matérias séries Ou me bota Para fazer matéria de humor Aí a gente Se solta E deixa tudo certo Eu comecei fazendo humor Então Estamos aí Bom A gente Passar Eu queria chamar Sandra Não dá nome para chamar Sandra agora Ela Ela está no vídeo ali Me olhando E eu doido para perguntar E você está muito chato Porque não está querendo Que eu fale com o Sandra agora Rosana Mas tudo bem Eu vou ao intervalo comercial E volto já já Porque daqui a pouco Tem Sandra Como sempre E muito mais papo Aqui com meus amigos Jornalistas Da TV Manaíra Até já Bom E a gente está de volta Aqui Num papo delicioso Tenho certeza Que vocês estão adorando Nós estamos aqui Com a Rafael Leite Estamos com a Joana Brito A Juliana Teixeira E o Betinho Nascimento Que são estrelas Do jornalismo Da TV Manaíra Que é banda De nosso estado Você está sabendo dessa aí Bom Mas agora A gente vai sair um pouquinho Do estúdio Para buscar Quem está toda semana Com a gente aqui Falando sobre etiqueta Estou falando da Sandra Como sendo de Azevedo Sandrinha Boa tarde Olá O que é que você traz De boa informação Para a gente hoje Nesse universo Tão bacana Que é a etiqueta Nossa, bacana Boa tarde Eu sou aí Seus colegas A gente está aqui A minha etiqueta Para os jornalistas Isso Ah, quer dizer Que é a etiqueta Para jornalistas É, Sandra Tem a etiqueta Para tudo Tudo Você tem que estar Então conta aí Bota aí Os dez mandamentos Para a gente Não O primeiro dia Que eu diria Para eles É aqueles Quando você faz Entrevistas Que são coletivas São três Que eu não sou Experta no jornalismo Mas é isso aí Aí tem as protocolares Onde eles vão Normalmente Está então marcado O horário A pontualidade É muito importante Quando eles chegarem Às vezes também Por questão mesmo Gerardo Da incompatibilidade Do horário Eles têm uma demanda maior Às vezes Chegam atrasado Não porque querem Mas porque já vêm De outro Outra pauta Então Nesse momento Quando ele Chega em casa Precisar chegar Atrasado Então que ele não Chegue E faça assim Cutucando o coletivo O que aconteceu Para poder Se nortear Então isso é muito Deselegante Esse contato Que ele faz Com o coletivo Então ele deve Realmente procurar Um assessor A pessoa de imprensa Porque o jornalismo Porque o jornalismo Fica doido Querendo saber mais É Mas não dá Não é geral É Então Uma vez Um colega Já fez Só Juliane Com a outra É Pá 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 É Velho Não é Você não concorda Não Uma dica Para um repórter Junto a um entrevistado Que o entrevistado Muitas vezes Fica chato Não quer dizer Às vezes Grosseiro Que 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 Mecanismo Poderia ser feito Para Se chegar melhor Eu Recomendo A todos eles Que A pessoa pode ser O mais grosseiro possível A resposta horrível Mas você Tenha Uma sua imagem Seja gentil Sim Mesmo Desculpa a expressão Uma porrada Não Nevolva Na mesma forma Que ele Porque quem vai ficar Mal visto É A pessoa que está sendo entrevistada E não ele Isso Então por trás Vai chamar a atenção Dos telespectadores Que você tem uma postura Que é bacana Entendeu Então acho que essa imagem Não pode ser perdida por eles Olha só A Rafaela tem uma pergunta Para fazer Diz que ela é perguntadeira Que só Você está sendo entrevistada Então Boa tarde Tudo bem? Boa tarde Satisfação Estou falando contigo Porque eu sou admiradora Viu? Fina Elegante É o seguinte Às vezes a gente se depara Com alguns colegas Que não deixam os demais Falarem Muito menos perguntarem Ficam falando Um atrás da outra E aí você acaba Saindo do eixo Né? Porque você respira Uma vez Espera Duas Três E aí O que fazer Como se portar Quero o microfone E vai passando Porque aí de repente A sua dúvida Que talvez ele não concluiu Está na pergunta do outro Que talvez nasceu a mesma sua Então é preciso que você Faça a sua pergunta Óbvio Você não vai perder aquele momento Que pra você é importante Né? Estar com aquela pessoa E às vezes foi muito difícil Você chegar pra ali Mas Não vão brigar Bota o microfone Outro Bota o microfone Então fica uma coisa assim Que do cu Parece uma Orquilha É Então acho melhor Ter a postura Espera Se tiver uma oportunidade Faça Se alguém não fez A sua pergunta Já Se fez De repente Pode ser a mesma Pergunta sua Ô Sandra Agora tem outra solução De repente você pode dar Um beliscão Na pessoa que está Do lado Querer tomar dentro Aí a pessoa para Pra poder brigar com você E você faz a pergunta É bem fácil É verdade Rapaz Esquebra o microfone Na cabeça do outro Brincadeira Não Isso aqui É o lado de cá É É isso aí Quando vocês vão São convidados Para um evento Comborativo Sim Muito importante Isso Essa pauta Já virou É Dá para marcar Vocês Então às vezes Tem um copo de break Tem um jantar Isso É É bom demais E agora Hoje é bom Que eu ligo Foi a melhor A melhor Vai Continua Não é para tomar café Não Gente Quando chegaram Pelo amor de Deus Eu vou fazer Pato muito mais Você tem que sair Assim Cada um Eu vou Prestar Atenção Aí quando O colégio Jardim Que vai ter Essa boca Lívia Não chegou Correta Principalmente Outra emissora Para dizer Hoje é Hoje é Hoje é Hoje vai ser Comissão Mas o jantar Hoje vai ser Comissão Não Porque hoje Você acha que é Comissão Então Espero o momento Seja bem fina A Cateria Nacional É ferida Olha Não pode esquecer Chega lá Assiste E depois Falar Do coffee E se Deleita Mas depois Do trabalho Realizado Depois Do trabalho Realizado Né Sandra É Porque assim Fica feio Fica feio Agora a Joana Brita Aqui Ela acorda Todo dia Com as galinhas Três horas da manhã Está de pé Para poder ficar pronta Se produzir Para poder entrar Em rede E aí Geralmente Chega com fome Nos cafés da manhã O que é que faz? É um problema sério O que é que faz? Chega Toma um copinho D'água É Toma um cafézinho Aí Toma uma fruta Não dá nada Aí não tomo Né Mas se for Aí Porque Ela não vai fazer isso É isso aí É isso aí Eu adoro Estou adorando Juliana Teixeira Estou adorando Estas dicas Porque inclusive Sandra Esse momento De pandemia Fez com que Os repórteres Que não tinham Muita educação Ficassem mais quietos Digamos Numa Entrevista coletiva No quebra-queixo Pós-entrevista coletiva Muitas vezes Tinha repórter Que ficava Colado Aqui Com o rosto Entrevistado E às vezes Eu dizia Mas para lá Um pouquinho Porque senão Quando a câmera Enquadrar o entrevistado Você vai sair Ao lado dele Assim Parece um papagaio De pirata E aí com a pandemia Os espaços Cada um Mantém o distanciamento E aí os espaços São mais organizados E as pessoas Ficam mais Mais educadas Quer dizer Um disciplinamento Em função De uma situação Mas que permaneça Sandra Que permaneça Eu adorei suas dicas E são coisas Que a gente vê No dia a dia Agora Gerardo Também tem aquele caso Que o lugar é muito chique E que está lá A mesa posta E que todo mundo Fica com medo Até de se aproximar Daquela mesa Todo mundo com vontade De comer Mas fica Ai meu Deus Será que eu devo Como mudar o primeiro passo Qual o sinal Que pode ser dado Que você entenda Que a partir daquela hora Você pode ir Então Para você não ter mais medo Isso Poxa Em qualquer local Então é o local Que vocês Vocês primeiro Não tem que fazer o curso De fiqueta social Na academia nacional E aí você vai chegar Eu gostei Boa E poderada E assim ó Andando Você não vai andar Você vai desfilar Ai você não vai ter mais medo Ai porém Você chega Depois que você souber tudo Então você Chegou Por isso que é importante Que a mesa posta Quando vem colocada Que é fiqueta social Porque as pessoas Sem quebrar Essa ideia Que fiqueta Está fora De modo Não está Não está mesmo É um comportamento Seu Ali é um momento Que você precisa saber Se servir Porque a área Tem que ter um comportamento Então se as regras Qualquer profissional Tem que saber Porque vai ficar assim Com medo Sem saber como é que faça E a gente É uma pessoa Que o Nilo Oferece esse jogado De forma como ela colocou Bem sofisticada E a pessoa não sabe O seu espaço As bases que vão usar Como fazer a refeição Isso Já tem alguma coisa Que você tenha Uma não posse Com medo Você tem intolerância Então como se colocar Tom pedindo Nesse momento São coisas Que é necessário Para a pessoa Olha só Eu queria considerar Eu queria considerar uma mesa De buffet Que eu não sei como é que vai ser Isso aí a partir de agora Mas o repórter chega Está ali tratando Está com vontade de se servir Mas está inseguro Se pode ir Quando é que pode ir? Qual o sinal que ele poderia ter Para dizer Não, está aberto Eu vou lá A primeira coisa Quando ele chegar A pessoa vai recepcionar Seja um cerimonialista Ou um anfitrião Ele deve chegar Para esse profissional Os outros Quando a gente colocar Você pode se servir À vontade Pronto É ele quem dará o sinal Não tiver essa vontade não Tem até uma sugestão Que tal ela um dia Vir dar essas dicas Para a gente pessoalmente Pronto Vamos fazer isso Sandra O muito mais vai Conjunto com você Com Sandra É um momento Um encontro Logo que for aberto Para poder a gente fazer Com todo mundo Aqui com os funcionários Da TV Manaíra Para poder a gente Receber Essa boa orientação De etiqueta Pelo menos numa sessão Que aí a gente vê Como é que consegue Organizar isso aí Pode ser? Com certeza Pode Então vão ser os repórteres Com maior desenvoltura De etiqueta da Paraíba Inclusive eu tenho etiqueta Viu? Tem etiqueta Betinho disse que tem etiqueta Aqui na camisa dele E aí está bem aparelhado Gerardo Não é etiqueta dessa não Eu sim Uma outra questão Que é muito difícil Pelo menos para mim É que a gente A gente vai para vários ambientes Em pouco espaço de tempo E às vezes a gente sai De uma comunidade Para um tribunal de justiça Da Paraíba Acertar esse meio termo Nas nossas vestes Do que a gente veste Do que a gente calça É uma dificuldade gigantesca Tem alguma dica para a gente? Tem Olha Eu digo sempre que você Realmente você vai para um local Que é que tem isso Depois você pode chegar Porque você não está Em várias coberturas Durante o dia Ao longo do dia Então Vai uma roupa Com certeza Para achar a roupa Sua Ela está sendo Importante para vocês Para qualquer pessoa Principalmente para vocês A atinge um público Com um monte de grande Então Sempre para for Se vestir adequado A roupa Tanto que básico Com gosto Porque a gente Tem que ver E quando você Eu sei Então Na terceira vez Você leva você Para o blazer Então tá Porque daí Se você for Ao criminal Aí você já Para o blazer Você já está Bem vestido Da minha vida Você sai com Uma roupa Mas que seja Reversível Casual E a gente Enfrenta muito calor É difícil Porque a gente sabe Que a roupa Que a gente veste Também comunica Muita coisa Muito A comunicação É muito grande A imagem O que você veste Até mesmo A cor Às vezes Na entrevista A maquiagem Muito pesada Isso Também Principalmente agora Que a gente Vocês estão Usando muito A máscara Aí fica só os olhos A expressão Do olhar E aí às vezes A pessoa carrega muito A maquiagem Por causa das mulheres E aí a pessoa Não consegue nem visualizar Então tem que cuidar Também com isso Sandra querida Muito obrigado Pela sua participação Hoje A gente está correndo O tempo está fluindo Muito fácil E aí a gente está Contando os minutinhos Obrigado Vamos deixar aqui Já selado Esse encontro Muito mais Sandra da Comissão De Azevedo Já já Para acontecer Por indicação De Rafael Leite Que está aqui Ao nosso lado Está bom Está ótimo Obrigada a vocês Um abraço E um selê feriado Obrigado A você também Olha só E agora Eu quero aqui Pedir ao nosso Roqueiro Betinho Nascimento Que ele está com uma onda Com a guitarra aqui Não fez nada Até agora Só faz voltar para a foto Qual é a ideia Qual é a ideia Fazer o que Eu vou fazer um instrumental Vou tomar no café São Brás Desculpa Ainda não Servi vocês Mas vai chegar Essa hora E eu não posso perder De registrar Esse momento Com São Brás Aqui Vamos lá Vou fazer um instrumental Scorpius Steel of You E eu vou fazer a parte Que é cantada aqui na guitarra Vamos ver se sai alguma coisa Aqui Joana canta Betinho Ela pode te acompanhar Não Pelo amor de Deus Joana cantou Eu estou mentindo Canto na igreja Mas é algo muito informal Betinho também toca na igreja Mas aqui não tem nada formal Quem está dando formalidade É você Eu sinto muito Eu me lembro Eu ponho nas palmas Enquanto vocês se decidem Eu queria mostrar aqui Eu estou com exemplar Da revista Nordeste Do meu amigo Walter Santos Que traz uma edição Especialíssima Veio recheada Olha Walter deve estar faturando Sabe E está aqui Mostrando uma revista Que tem Pós pandemia O saldo E novo Time Da China Na direção do Brasil E do mundo Revista muito boa É uma revista Com qualificação Produto genuinamente Paraibano Que circula no Nordeste Como diz o nome dela Então Parabéns a Walter Santos Um abraço muito forte Para meu amigo A brincadeirinha De verdade Está faturando E eu estou feliz com isso Beijo para a Valtinho Então vamos lá Betinho Bora simbora Batata só do sonho Vamos lá Tchau Tchau Amém. 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 Rapaz, mas esse rock na igreja eu não acredito que você falou. Não, 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 não. Se der tempo, pra finalizar tem um louvor também. Tem um louvor. Todos os gostos, todos os ritmos. Estou aqui com a diretora apavorada com o tempo, porque tem 3 minutos. Coisa chata isso. Ah, está nesse programa aí. Vida, doméstica, jornalista que você já falou. Eu quero saber como é em casa. Lava, dorme, faz alguma coisa, cozinha. Tomar conta de beber é só daqui a pouco, né? Eu não sou muito amiga da cozinha não, mas assim, até tenho procurado afinar isso. Na pandemia deu pra se reinventar, não? Sim, deu sim, viu Gerardo. E assim, tem que se virar, né? A gente tem uma pessoa que vai lá, uma diarista, mas eu acho que tem coisa que só a dona da casa sabe fazer, né? É verdade. Como gosta. E eu tenho alguns toques. Ah, é? Não gosto de muita bagunça não. Sou um pouquinho chatinha pra bagunça. É das minhas então. É. É. Joana, e aí? Eu não tenho diarista. Sou eu mesma. É. A vida é muito corrida. Sou casada, né? Há quase 13 anos. Maria desigente? Não. Me ajuda bastante. Lava louça, lava banheiro. Me ajuda muito com as crianças. Então é o cara. É sim, é sim. Tive sorte. E tenho a minha vida também na igreja. Na igreja eu sou a missionária Joana. Eu acredito que todo mundo tem um propósito nessa terra, né? Uma missão. Isso. E a minha missão, acredito, seja levar uma palavra de paz a pessoas necessitadas. A gente trabalha com mulheres, com crianças, com jovens. Muito bem. Parabéns, viu? Muito bom. Você, Juliana. Juliana só pensa em fazer atividade física, vive na praia, sandainha e tal. Ai, meu Deus do céu. Não. Eu tenho diarista, tenho duas pessoas que me ajudam, porque minha casa é muito grande. Sim. Mas, mesmo assim, eu faço muita coisa em casa. Tenho dois filhos, ou seja, almoço, jantar, organizo tudo. Não tenho toques. Aliás, você trouxe uma cesta de materiais de quem foi e vai nos servir quando terminar o programa. Bem rapidinho enquanto o Betinho fala, tá bom? Quando o Betinho fala, eu vou lá. Vai lá. Vai distribuir aí. E aí, Betinho? Em casa você passa, lava, cozinha? Eu faço tudo. Eu moro só, então eu faço tudo. Eu também tenho uma pessoa que cuida, né? O Life Food, que sempre tá me ajudando aí. 10 segundos, não dá mais tempo? Ai, meu Deus. É a sexta, então. Bota aqui, bota aqui. Tchau. Segunda-feira a gente vai estar de volta. E infelizmente eu tenho que deixar vocês. O Mestre Guelho tá aí, ó, chegando. Mas tem muito pão aqui da Sarah Cake. Olha só que bacana. Delícia, delícia. Delícia. E a gente vai aproveitar. Obrigado, hein, Sarah. Obrigado. Muito mais agradeço você. Bolinho Sarah Cake. Bolinho pra todo mundo. Olha... ... ...